Perdoar é muito mais que estender a mão E dizer, eu te perdoo, meu irmão Usar a voz é fácil, apertar a mão também O difícil é revelar o coração Mas se o coração perdoar, é fácil perceber Pois o coração é cúmplice do olhar Perdão que sai do coração, é joia rara de encontrar E está na sinceridade de um olhar Se eu te machuquei, reconheço que errei Só agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar Eu preciso de você para me ensinar Eu me arrependi E revelei meu coração Agora é sua vez De me ensinar uma lição Preciso de você Para conhecer a dor Ou conhecer a força do perdão